Galera, eu e o Mike estamos numa versão secreta de Minecraft onde tudo é possível, né moço? Sim, galera, até as antigas versões do Steve estão aqui, olha só que demais. Incrível, né? Fala, galera! Aqui o Faleu, o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Agora aqui o moço Mike! E como vocês sabem, galera, alguns dias atrás nós gravamos um vídeo bem legal de Top 10, chamado Top 10 Coisas que Infelizmente Foram Removidas do Minecraft, ou seja, coisas que infelizmente não existiram realmente no nosso mundo de Minecraft. Vocês gostaram bastante desse vídeo, teve um apoio muito legal de vocês, e uma pessoa recomendou pra gente, Mike, nos comentários, falando que existia um mod que trazia todas essas coisas praticamente que a gente tinha falado que não existiam no Minecraft, pro mundo de Minecraft, moço. Pro mundo real, galera, agora existe, como você pode ver, tem um ovo de dragão vermelho aqui, e uns peixinhos ali atrás, né? Galera, esse mod aqui realmente é muito incrível. Sim, galera, pra quem não entendeu muito bem, esse mod pegou tudo as coisas, a grande maioria das coisas que deveriam existir no Minecraft, mas infelizmente não existem, e adicionou de novo no Minecraft, então criou uma coisa bem legal. A gente já pode mostrar aqui, logo de cara, que a gente vai fazer o mod showcase, mostrando que uma das coisas legais aí é o peixinho, né moço? Só a ideia do Nod é criar peixinhos que realmente ficassem nadando pelo seu mapa de Minecraft, sua água, né? O oceano. E esse peixinho aqui é bem legal, ele parece bem no estilo de Minecraft, só que infelizmente não tem na versão real, só no mod. Exatamente, era pra ser adicionado, mas infelizmente foi uma coisa cancelada, e ele tem aqui, bem legal. Isso não é só o item, só esse item que existe nesse mod, existe uma infinidade de outros itens que a gente vai mostrar todos pra você agora. A primeira coisa que a gente já pode mostrar também é o ovo de dragão vermelho, galera. O que é esse ovo de dragão vermelho, moço? Qual que era o propósito dele no Minecraft? O dragão vermelho era tipo o seu dragão do Nether, só que ele ia spawnar no Overworld, que no caso é o mundo normal aqui, que a gente nasce e vive. Exatamente, você podia ir dando no caso a ideia do Nod. Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu não sabia que eu ia spawnar você, não! Eu também não, mas enfim, galera. Caramba! Eu juro que eu não sabia, galera. Eu juro pra minha vida pra cuidar desse negócio dessa casa aí. Nossa casa, pelo amor de Deus. Mas enfim, galera. Eu vou ter que fazer um intro pra matar ele. É, melhor de matar esse bicho antes que ele mate as coisas, ou ele vai embora. Mas no caso, galera, esse dragão vermelho, o propósito dele é que você poderia montar nele, fazer desse dragão, só montaria, e ele te ajudaria aí no seu percurso andando pelo Minecraft, né moço? Era um mob extremamente útil aí, que infelizmente não foi adicionado por motivos óbvios. Eu acho que não ficaria um pouco estranho ele existir, né moço? É, porque nem faz sentido o dragão lá do The End, né? Sim, é. É igual ao saco. É, exatamente. Bom, galera, voltando aqui, temos aqui, no caso, nossa casinha com vários itens que deveriam existir no Minecraft, mas não existem. Vamos mostrar aí o primeiro, que no caso é as mesas e cadeiras. Vocês sabiam, galera, que em algumas versões antigas de Minecraft, Mike, existiam aí texturas escondidas de imóveis, como mesas e cadeiras, que deveriam existir no Minecraft, só que infelizmente não existiram, moço? Galera, é uma coisa tão simples de se fazer, não sei por que eles não fazem, porque Minecraft não tem muito item de decorar a sua casa. Você meio que joga uns livros lá, algumas mesinhas, só que não fica tão legal. Então eu acho que essa utilização pro Minecraft na versão real ia ficar bem legal, hein? Sim, o Notch falava várias e várias vezes, Mike, em vários artigos que ele publicava no site dele, falando que ele tinha muito interesse em fazer, no caso, furniture. Que caso, furniture, a gente poderia traduzir aí pra móveis, né? Infelizmente, nenhum desses móveis foi adicionado, mas existem as texturas, no caso. E a textura que vocês estão vendo agora, da mesa e da cadeira, são realmente texturas originais e reais. E, obviamente, são formas completas e bem, tipo, 100% corretas de como deveriam ser, no caso, os móveis se fossem adicionados no Minecraft, né? Seria, tipo, o Notch desenhou dessa maneira que tá aqui no jogo. Olha que legal, moço. Isso mesmo, ficou legal, hein, moço. Outra coisa legal que tem também é esse pedestal aqui pra você ler um livro que não faz muito sentido, não, hein? É que, na verdade, a ideia é o seguinte, moço. Sabe aqueles livros que você pode assinar e colocar? Sim. Eles queriam adicionar um pedestal que você pudesse ler o livro de uma forma bem mais interessante, em vez de botar em um baú, vamos supor. Que você não pode colocar na mesa, né? É, ficaria até legal, hein? Seria legal pra os Adventure Maps e tudo mais pra dar uma emissão bem maior. Sim, isso aqui também é textura original do jogo, porque é textura original do bloco que deveria existir no jogo, né? Infelizmente, não foi adicionado, ele falou que não conseguiu achar realmente o propósito desse bloco pro universo de Minecraft e ele acabou removendo. Mas eu acho que foi em um sentido bem legal pra mapas Adventure, né, moço? Isso é verdade, isso é verdade. Mas se outra coisa que a gente pode mostrar é aqui de fora, Pé, que tem uma coisa bem legal que é o tal do espantalho, filho. Exatamente, galera. Em um vídeo bem antigo do Minecraft que mostra o documentário de como o Minecraft foi criado, Notch e o Jeb estão conversando, né, Mike? E os dois falam que poderiam adicionar espantalhos e também snow golems no Minecraft. Eles adicionaram o snow golem, mas não adicionaram o espantalho até hoje, né, moço? Bem que tá, aqui tá o espantalho, galera, só nesse mod. Sim. E é bem legal, hein? Dá uma dinâmica a mais aqui pra essa colheita. Fica até mais feliz, ó. Fica até mais, fica bem legal, né? Um outro item também, galera, que deveria existir, como vocês podem ver, é a rubi. Por que a gente botou a rubi e a esmeralda aqui, moço? Por que, galera? A esmeralda era pra ser a rubi. Não, a rubi era pra ser a esmeralda, só que o Notch não colocou porque ia ficar bem parecido com a redstone, então ele achou que não era uma boa ideia e criou a esmeralda. Sim, mas até hoje, galera, obviamente, nos arquivos originais do jogo ainda existem as texturas da rubi. Bem legal isso. Enfim, galera, a gente tá falando de vários itens legais. Você que não viu o top 10 de coisas removidas no Minecraft, veja na descrição do vídeo um vídeo que a gente mostra esse top 10 aí e que você pode ver várias coisas que não foram adicionadas no Minecraft. Várias coisas além dessas que a gente tá mostrando e, obviamente, esse mod tem algumas coisas que a gente não comentou também, né, moço? Isso mesmo, galera. Inclusive esse baú aqui que era uma pegadinha de... Primeiro de abril, né? Que quando você abriu o baú ele tava fechado e ele falava que você tinha que comprar a chave pra você conseguir abrir o baú. E daí quando você clicar em GoToStore ele abriu uma lojinha bem legal, Mike, onde você podia comprar coisas de 1º de abril, tipo bolo que explode, várias coisas legais. Infelizmente, se a gente clicar em GoToStore ele não vai funcionar. Mas, enfim, bem da hora, né, moço? Bem legal mesmo, hein? Enfim, moço, você prega alguns itens aqui que não tem no Minecraft como essa armadura de couro misturada com a de chain, né, que no caso seria corrente e ela é bem forte, Pé, que ela é quase diamante. Sim, é bem da hora essa armadura. Galera, é bem legal, fica bem da hora pra você. Era pra ter essa arma, essa armadura. Essa textura que vocês estão vendo aqui, no caso, que não é textura da armadura, tipo, no meu corpo, mas sim a textura da minha natura, da minha natura da armadura, é a original como era que o Not desenhou, moço. Mas ele não adicionou. Sim, inclusive essa arma de tiari aqui também, que é a cerejeira, né, que é rosinha e tudo mais, bem bonitinha, que podia também ter no Minecraft. Infelizmente, não foi adicionada e, novamente, a textura é a original, galera. Não foi simplesmente o dono que fez o mod aqui e idealizou como seria no Minecraft, não é verdade, porque algum developer falou. Realmente era pra ser assim e não foi. Outro item interessante, moço, que a gente até pode mostrar como seria a rubia aqui nesse caminho que a gente fez em uma ravina de Minecraft. Será que legal? Na minha opinião, não confunde com redstone. Não confunde. Não confunde também, não. Não confunde. Isso é besteira. Mas, enfim, pegue com outro item que eu quero mostrar aqui pra você, que eu vou ter que mostrar nessa ravina aqui, que é a lanterna, galera. assim, o notinho é criado meio que uma espécie de lanterna com glue, stand, e dance, que você não precisaria ficar com a cantoche e ele se iluminar sozinho no lugar que você passasse. Tá vendo aqui a iluminação? Deixa eu ver, deixa eu botar aqui o mod 1. Vamos ver a iluminação aí. Ó, 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 ó. Olha, bem legal. Isso é muito da hora. Isso é útil, galera, porque você pode colocar... Você não precisa ficar segurando ela pra iluminar. É só você deixar ela no inventário que ela vai ficando... iluminando. Ó, isso é extremamente útil pra mim no Minecraft. Eu não sei por que ainda até hoje não adicionaram isso, né? Mas, enfim, galera, o que vocês perceberam até agora é que a gente só mostrou itens e nenhum momento a gente mostrou mobs. E, realmente, existiram várias versões de mobs que deveriam estar no Minecraft, mas, infelizmente, não estão. A única que a gente mostrou foi o peixinho. Vamos, então, agora, galera, mostrar aí mobs que deveriam existir no Minecraft, que nem a gente mostrou no comecinho do vídeo que vocês viram, aqueles mobs bizarros e existem agora, né, moço? Vamos lá, então. Ah, rapaz, vamos entrar aqui no calabouço perdido. Sim, vamos lá, então. Os mobs são o seguinte, galera. Como vocês sabem... Eita, moço, bota a lanterna aí de volta que você nem vou. Deixa eu botar a lanterna. Eita, tá falhando. Tá falhando. Aí, olha que legal a lanterna. Enfim, galera, como vocês sabem, a gente já falou naquele vídeo de top 10. Era, na verdade, Mike, ao invés dos villagers serem aqueles mobs que trocam itens com você, que no caso são esses dois ali, era pra ser homens porcos em pé exatamente como esses. Estranho. Que legal que eles trocam com o rubi se você gritar nele, olha só. Esse aqui, aí, ó, ele troca, verdade, quatro diamantes por uma rubi que era o item que eles deveriam vender que eles não vendem. Né, agora é esmeralda. Legal que era pra ser esses porcos em pé que faz até um sentido com o zombie pigman que tem no Nether, né, mas, obviamente, a comunidade não achou muito legal e recomendaram criar os villagers que daí o Notch fez os villagers e, no caso, quem recomendou os villagers a criação dos villagers no Twitter ganhou uma capa de bacon do Notch. Olha que legal, moço. É, legal mesmo, hein? Bem legal, né? Uma coisa interessante também, Mike, que um desses villagers que estão ali selecionados não existe mais, sabe? Não existe mais que é o verdinho aqui, galera, que foi a primeira versão do village que, infelizmente, eles também não levaram pra frente. Sim, a história desse village não existir, Mike, é bem legal. Por quê? Quando eles criaram os villagers era pra ser o village verde, mas, depois de algumas atualizações, eles fizeram cada village ter uma profissão, seja ele fazendeiro, clérigo, ferreiro, ferreiro, enfim, por aí vai. No caso, cada classe do village tinha uma cor específica, né? E o que acontecia? Quando o zumbi, o zumbi não, o village era genérico, ele ficava verde, porém, depois, eles mudaram, fazendo com que cada village genérico se transformasse automaticamente em um village fazendeiro. Sendo assim, nunca mais houve a incidência de villagers verdes. Então, o village verde não existe mais. Não existe mais, infelizmente, galera. E vocês viram aqui, tem as cogs aqui, são aquelas válvulas, válvulas não, como se diz, não sei o que. É... Como que é o nome? Engrenagens. Engrenagem, que não serve muito pra nada, não, hein? Só pra decoração, hein? É, a ideia delas era pra ser um sistema de redstone bem arcaico, isso antes da redstone, uma ideia que o Notch teve, né? Lembrando que quem criou a redstone foi o Jeb, né, moço? O Jeb, que é um cara bem esperto. Enfim, vamos olhar aqui os mobs que a gente separou aqui, moço. Ali em cima já tem os quatro clássicos, né? Que é a Hannah, o Steve, o Black Steve e o Beast Boy, que era pra ser os mobs... Era pra ser os players do Minecraft, esse estilo de skin, só que felizmente acabou não sendo porque não tem muito a ver com o jogo. Sim, e tem outros aí, moço. Vamos fazer o seguinte, pega os outros aí e eu vou pegar esses quatro e eu vou explorar aquele no mundo de Minecraft, galera. São os únicos itens que faltam pra gente finalizar esse mod showcase. A gente espera que você tenha gostado. Lembrando que você pode fazer o download desse mod na descrição do vídeo e também conferir o nosso top 10 que tá bem legal, né, moço? Isso mesmo, né? Então vamos lá, moço. Vamos lá, então. Eu vou explorar o Beast Boy que era pra... Olha só que estranho, galera. Oi, ele anda, hein? Então, ele anda, né? O que acontece, moço? Na versão que fizeram... Ah, ele bateu em mim! Tá batendo em mim! Ei, Beast Boy! Tá correndo atrás de você, Peck! Tá correndo atrás de mim, galera. Mas o que acontece? Na versão, Mike, que esse Beast Boy existiu, ele não andava. Então o dono do mod fez aí uma animação pra ele, né? Olha, eu dropa uns itens mó estranhos aqui, mas é legal. Ele dropava esses itens, moço, sabia? Dropava esses itens também? E outro item que não tem... Outro mob que não tem, não. Minecraft comum. Esse aqui, que é um mob meio secreto, que é o Cavalo Zumbi e o Skeleton Hearts, que é o Cavalo Esqueleto que tá tentando te matar agora. Sim. Eram mobs de Cavalo Esqueleto que vão spawnar raramente pelo mapa de Minecraft, sendo, assim, cavalos raros. Só que por algum motivo que eu não sei explicar, eles ativaram o spawn desses bichos, né? Então você pode spawnar ele com o Command Block ou até mesmo com o Command no chat. Outro item também, galera, é o Black Steve, que ele também... Vamos ver se ele bate em mim. Ele não bate em mim porque o outro é o Beast Boy, então ele é meio do mal. E é mais legal... Ah, ele batou em mim! Nossa, um hit, velho! Caraca! Galera, que maluco, hein? Eu vou ficar no Game Mode 1. Mas enfim, moço. Bom, spawn aí além do Black Steve, também tem o Steve, tem a Hannah, né? Spawn aí a Hannah e o Steve. A Hannah é mais legal. E outra coisa que a gente tem que mostrar pra você, moço, que a gente tava esquecendo, é a dimensão lá dos céus, né? Realmente, é a Sky Dimension, né, moço? Vamos lá, então, ó. Essa aqui é a Hannah, que era pra ser uma menininha também que ficaria andando no Minecraft, também tem o Steve, que era pra ser como o Steve deveria ser. Ainda bem que não é, né? Vamos ver se ele é aqui. Olha só. Não é muito parecido não, hein? Eu acho que é... Não gostei, hein? Ele lembra muito Kogama, a gente percebeu? Parece Kogama mesmo, hein? Parece muito Kogama. Né? E além disso, tem outros mobs também que deveriam spawnar no mundo do Minecraft, mas são spawnados com Command Block, galera. Aqui no caso, um deles é o Giant. O Giant é aquele zumbi gigante. Obviamente, ele deveria spawnar aleatoriamente pelo mapa de Minecraft, de uma incidência bem rara. Mas, por algum motivo, ele foi descartado do spawn, mas ele ainda existe com Command Block. Eu acho que é preguiça, hein? Eu acho que é preguiça porque faz um negócio desse, os modders, que são os caras que fazem mod de Minecraft, fazem rapidão e os criadores dos jogos não fazem. É que eles criam, tentam criar sempre uma versão bem estável do jogo, né? Diferente dos modders que simplesmente criam uma versão que eles acham interessante, né, moço? Além disso, tem algum outro mob que a gente não mostrou que a gente deveria ter mostrado? Moço, acho que não, né? Deixa eu ver. Tem uma, na verdade, que a gente podia mostrar que são diferentes tipos de pigments que, no caso, tem arco e flecha e espada que também deveriam ter esses tipos de pigments espalhados pelas vidas do NPC para proteger a vida do NPC. Sabe onde que eles têm? Hã? Na dimensão dos céus, lá que fica a base deles, filho. Ah, realmente, Moço. O que a gente faz pra ir lá, Peck? A gente pega esse aqui que é o Dream Pillow, que é o travesseiro do sono. Sim, galera. O que acontece? O Notch teve a ideia de fazer uma dimensão do céu que era a dimensão oposta ao Nether. Pra você entrar nela, Mike, você podia dormir. Eita, eita, Lele. Você tá sendo traído, hein? Né? Mas o que acontece, Mike? Toda vez que você fosse dormir na cabeça do Notch, você podia ter uma rara chance de entrar automaticamente na Sky Dimension. E você também poderia entrar nessa dimensão com algum outro item raro. Tipo esse travesseiro que o cara criou, entendeu? Daí, no caso, a dimensão do Sky Dimension são ilhas flutuantes que tem vários itens legais lá. Vamos lá? Vamos lá. Vou clicar aqui. Ah, tem que ficar de noite. Vamos ficar de noite aí, galera. Deixar de 18 mil. Agora, o Dromar, vou travesseirinho. Você entrou? Eu acho que o meu deve ter dado uma alagada que você entrou, né, galera? Aí, entrei também. Tá entrando. Entrei, então, na dimensão. Não, a gente nasceu numa cama, numa casinha aleatória, galera, no meio da Sky Dimension. Vamos botar game mode 1 aqui pra gente poder, no caso, sair. E essa aqui era a dimensão que era pra ser do Notch. Olha que legal, Mike. Que da hora, hein? Que legal, hein? E legal que tem algumas vilas aqui. Vamos ver se eu consigo achar uma. Pé aqui são tipo as vilas do céu. Onde tem uns porquinhos e tudo mais. Ela é bem legal. Parece um reininho, assim. Ah, sim. É bem da hora mesmo. Aqui também tem aqueles mobs gigantes, o Giants. Eles ficam spawnando não spawnam no mundo normal. Spawnam aqui, ok? Aí, entre eles, o Dragão Vermelho. Além disso, também, galera, uma coisa interessante que existia um bloco chamado Crying Obsidian. Que, no caso, é Obsidian que chora. A gente falou desse item no Top 10. Que era um item que ia servir da cama, né, moço? Sim, galera. Eles substituem a cama. Eu quero só colocar ele lá. Você ia nascer toda vez onde estivesse o bloco. Só que eles queriam a cama achando que seria melhor. Enfim, tá? A cama é mais legal mesmo, hein? É, a cama é legal também, né, galera? Enfim, era isso que a gente queria mostrar pra vocês. Esse mod é bem legal. Chama o mod Rediscovered que, no caso, seria Redescobrimento, vamos dizer assim. Meio estranho o nome. É, Redescobrimento, é. Sim, se você gostou do vídeo, galera, deixa em favorito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e faça download no mod, né, na descrição, né, moço? Isso mesmo, galera. Bala um like e até mais. Falou! Tchau!